Hey guys, seja bem-vindo à aula de número 6, em que a gente vai começar a explicação de equações exponenciais e para isso eu vou fazer essa atividade 7 como exemplo. Então, esse é o caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. Primeiro você precisa entender o que é uma equação exponencial. Uma equação exponencial é uma equação em que o expoente é uma letra, certo? Que nem está nesse exemplo aqui. Aqui é uma equação exponencial em que eu tenho um expoente com uma letra. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x mais 3. Então, é isso que é uma equação exponencial. Então, toda vez que você tiver uma letra no expoente, isso é uma equação exponencial. Certo? Então, basicamente é isso, certo? O que você precisa entender agora, já que você entendeu. Se você entendeu o que é uma equação exponencial, que é, se você visualizar uma equação e você tem uma letra no expoente, é uma equação exponencial. É isso que você precisa saber. E agora você precisa aprender como resolver esse tipo de equação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, ele apresenta aqui um exemplo, certo? Eu vou pegar esse exemplo primeiramente e aí depois eu vou para a atividade 7. Então, vamos aqui. Vem aqui comigo. Então, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho 2 elevado a x mais 3. E isso vai ser igual a 2 elevado a 5. Então, o método para a gente resolver isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. A base é a mesma? É. Então, a gente vai mandar essa base embora e vai copiar o que sobrou. O que foi que sobrou aqui? Sobrou o x mais 3. Sobrou a igualdade. E sobrou o 5. Então, esse mais 3, que é positivo, a gente manda ele para lá negativo. Então, x vai ser igual a 5 menos 3. Então, 5 menos 3 é 2. Então, x igual a 2. Da mesma forma que ele fez aqui. A resposta dele é igual a nossa, porque esse é o método de resolução. Então, vamos tentar fazer essa atividade 7. E ele diz o seguinte. Tomando como referência as propriedades observadas anteriormente, calcule o valor de t nas equações abaixo. Então, vamos aqui. Vem aqui comigo. Muitas dessas propriedades eu já mostrei anteriormente. Como, por exemplo, aqui está 9. Então, a gente pôde deixar na base 3, fazendo o que? Fatorando esse 9. Certo? Então, vem aqui comigo e vamos começar essa resolução. Então, na letra A, o que é que está escrito na letra A lá? Está 3 elevado a t mais 1 igual a 9. Vamos conferir isso aqui. Confere. t mais 1 igual a 9. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fatorar esse 9 e deixar na mesma base do 3. Para a gente poder cancelar as bases. Então, 9 dá para dividir por 3. 3 dá para dividir por 3 novamente. E isso vai ficar 3 ao quadrado. 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, no lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. Então, fica 3 elevado a t mais 1 igual a 3 ao quadrado. Então, a gente utiliza o que eu acabei de mostrar para você. A base é a mesma. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, o que a gente faz? Vai embora esse 3. E copia o que sobra. Que é o t mais 1 igual a 2. Esse mais 1 vai para lá como menos 1. Então, vai ficar como isso? Vai ficar t igual a 2 menos 1. Então, quanto é que vale t? t igual a 1. Então, nessa primeira alternativa, que é a letra A. Então, aqui, isso daqui, vamos pôr assim, t igual a 1. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, não. Vamos colocar aqui essa flechinha no t. Então, aqui, t igual a 1. Certo? Letra B. Então, aqui está a letra B. A letra B é 5 elevado a 2t menos 2. Então, vamos lá. Letra B. 5 elevado a 2t menos 2, que é mais, igual a 25. Então, a gente fatora esse 25 para deixar o quê? Na mesma base do 5, para a gente poder cortar. Senão, não tem como a gente mandar essas bases embora. Então, 25 por 5 é 5. Por 5 é 1. Então, isso é 5 ao quadrado. Copio 5, conto quanto 5 tem. E coloco aqui como expoente. Então, no lugar do 25, eu vou colocar 5 ao quadrado. Então, vai ficar aqui igual a 5 ao quadrado. Agora, pergunta, a base é a mesma agora? É. Aqui é 5, aqui é 5. Então, o que a gente faz com ela? Vai-te embora. Ficou como, então? O que é que sobrou? A gente copia o que sobra. Sobrou 2t menos 2 igual a 2. Então, esse 2 aqui, negativo, manda para lá, ele o que é positivo. Então, fica como esse negócio? Fica 2t igual a esse 2, que foi para lá também. Então, copiou esse 2. Esse 2 que é negativo, fica mais 2. 2 mais 2 é 4. Então, 2t igual a 4. 2 multiplica t. Então, ele vem para cá o quê? Dividindo. Então, 4 por 2 vai dar 2. Então, esse t na letra b vale, está valendo 2. Então, esse cara aqui vale 2. Deixa eu colocar que nem eu coloquei no outro. Peraí, deixa eu fazer a seta um pouco melhor aqui. Esse t aqui é igual a 2. Vamos para a letra c. Então, ele está falando que eu tenho 4 elevado a t. Então, essa é a letra c. Vamos fazer, então, a letra c aqui. 4 elevado a t igual a 2 elevado a 4. É isso mesmo? É isso aí. Então, o que acontece? Existem duas formas de a gente fazer isso aqui. A gente poderia tentar deixar esse 2 na mesma base do 4 ou o 4 na base do 2. Vamos colocar o 4 na base do 2 porque é mais fácil. Lógico, não é mais fácil a gente fazer isso aqui. 2 por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Chegou em 1, eu paro. Copio 2 apenas uma vez. Conto quantos dois tem. E isso vira expoente, essa quantidade. Então, 1 mais 1 é 2. Então, é 2 ao quadrado. Então, aqui fica 2 ao quadrado elevado a t igual a 2 à quarta. E a gente utiliza o quê? Aquelas propriedades que a gente viu anteriormente. Que é, pego o expoente de dentro, multiplico pelo expoente de fora. Então, fica 2 elevado a 2 vezes t, 2t. Toda vez que você tiver uma multiplicação de um número com uma letra, o que é que você faz? Você junta o número com a letra. É muito simples. Muito simples. Então, vai ficar 2 elevado a 4. A base é a mesma? É. A base é a mesma. Aqui é 2, aqui é 2. Então, o que a gente faz? Vai-te embora a base. E aí, a gente... Vou puxar uma retinha aqui, uma setinha aqui, para indicar a nossa conta. Então, ficou... O que é que sobrou? A gente copia o que sobra. Sobrou 2t igual a 4. Então, esse 2 que está multiplicando o t, vai para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar t igual a 4 dividido por 2. Esse 2 aqui multiplica t. Vem para cá o quê? Dividindo. Então, t vai ser igual a 2. Então, nesse caso aqui, esse t aqui, ele tem valor 2. t igual a 2. Então, vamos para a letra d. É a última letra. Então, vamos lá. Esse aqui é meu caderno de rascunho. Deixa eu apagar. Já tinha alguns rascunhos aqui, mas já apaguei. Então, vamos lá. A letra d é 2 elevado a t mais 1. 2 elevado a t mais 1 igual a quanto? Igual a 1 sobre 8. 1 sobre 8. Bem, a gente também já fez um parecido. É uma estrutura assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esse 8. Então, o que acontece? Vamos fatorar esse 8 aí. Então, 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Então, aqui vai ser o quê? Copio 2 apenas uma vez. Isso é... Conto quantas letras 2 eu tenho aqui. Quantas letras não. Quantos números 2 eu tenho aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui é 2 elevado a 3. Então, ficou como? Vou fazer isso aqui separado. Então, ficou 1 sobre 2 elevado a 3. E o que a gente viu anteriormente? Nas aulas anteriores, a gente viu que a gente pode fazer inverso da fração. Como assim? Toda vez que eu tenho um número em que o expoente é negativo, isso é o inverso da fração. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, esse 1 vem para cima. Esse 2 vem para baixo. E o expoente, que é negativo, fica positivo. Então, a gente pode utilizar a mesma coisa aqui. A gente pega esse 2 elevado a 3. Copia ele aqui em cima com o expoente negativo. Só isso. Então, vamos lá. Então, aqui ficou. No lugar desse 8, eu vou fazer o passo a passo. Então, ficou assim. Ficou 1 sobre 8. 1 sobre 2 elevado a 3. Esse 1 sobre 8 virou 1 sobre 2 elevado a 3. Porque o 8 é 2 elevado a 3. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer o quê? Copia ele com o expoente negativo. A gente fez o inverso da fração. Certo? Agora, a gente percebe o seguinte. O expoente é o mesmo. O expoente não. A base é a mesma. É. A base é a mesma. Aqui é 2 e 2. Então, vai-te embora a base. Ficando assim. T mais 1 igual a menos 3. Então, esse T. Esse mais 1 que está somando aqui com T. O que ele faz? A gente vai mandar ele para o outro lado. Então, fica menos 3 com menos 1. Então, menos 3 com menos 1 vai dar o quê? Menos 4. Então, esse T vale menos 4. Então, a letra D aqui. Esse T aqui. Ele vale menos 4. Lembrando que você tem que fazer essa conta toda lá no seu caderno. Eu sei que a gente sabe que no seu caderno lá do aluno, que é o mesmo que eu estou utilizando aqui, não vai ter espaço suficiente. Você, então, vai ter que fazer todas essas contas que eu fiz lá no seu caderno de matemática. Certo? Então, por hoje é só. Eu fico por aqui. Essa atividade 8 eu vou fazer com vocês na próxima aula. Certo? Ela tem algumas coisas que eu preciso falar. Eu posso até explicar. Vou explicar para aqueles que querem tentar fazer. Certo? Eu vou explicar. Atividade 8, ele diz o seguinte. É um lago. Há um grupo de vitórias régeas. Todo dia o grupo dobra o número de plantas. Há um biólogo fazendo o acompanhamento desse crescimento. Então, peraí. Vamos lá de novo. Há um biólogo fazendo o acompanhamento desse crescimento desde o dia em que viu duas delas no lago. Então, veja bem. Ele foi lá, viu que tinha duas vitórias régeas lá e ele começou a observar nesse dia em diante. E aí ele fala. Os números observados são anotados em uma tabela. Então, aqui está a tabela. Certo? Então, esse foi o primeiro dia que ele observou. Então, nesse primeiro dia de que ele começou a observar, tinha duas vitórias régeas lá naquele lago. Certo? E aqui a gente tem a potência correspondente. E aqui ele fez a tabela aqui até o dia 7. No dia 7, eu tenho 2 elevado a 7 que dá 128. Certo? E aí é que ele diz o seguinte. A regularidade da multiplicação pelo fator 2 a cada dia conduz naturalmente a representação do número de vitórias régeas correspondente de modo simplificado por meio de uma potência de 2. Então, traduzindo tudo isso que ele falou aqui, tudo isso que ele falou, ele está falando o seguinte. Olha só. Desde o primeiro dia até o sétimo dia de observação, notou-se que tem um padrão. Que padrão é esse? É um padrão de potência de base 2 em que o expoente é o dia observado. Então, por exemplo, no dia 7, eu tenho 2 elevado a 7. Então, o expoente é o dia. Certo? E a base é 2. Então, o que acontece? Ele pede aqui na letra A que você complete as linhas da tabela correspondente aos dias 8, 9 e 10. Então, aqui, só você seguir o padrão. 2 elevado a 6. Aqui, 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 8. 2 elevado a 9. 2 elevado a 10. Faz a conta. Coloca os resultados aqui. Certo? Então, 2 elevado a 8. Quanto é? Põe o resultado aqui. 2 elevado a 9. Quanto é? Põe o resultado aqui. E por aí vai. Depois, ele fala o seguinte. Como você representaria o conjunto de vitórias-régias no dia D de observação deste biólogo? Então, nesse dia aqui, D, como é que a gente poderia fazer? Que tipo de estrutura a gente poderia montar para representar o conjunto de vitórias-régias nesse dia D? Certo? Então, é uma estrutura. Como é que eu posso montar essa estrutura? E na letra C, ele diz o seguinte. Como você representaria o conjunto C de vitórias-régias um dia antes do biólogo iniciar esta observação? Lembrando que no primeiro dia que ele observou, já existiam duas lá. Então, um dia antes, como é que a gente pode estruturar isso? Quantas teriam? Como é que a gente representaria o conjunto de vitórias-régias um dia antes da observação? Lembrando que ela vai dobrando a cada dia. Certo? Então, um dia antes, como é que a gente poderia representar isso? E na letra D, ele diz o seguinte. Em 25 dias, o conjunto de vitórias-régias cobre todo o lago. Quantos dias seriam necessários para que o conjunto cobrisse a metade do lago? Então, o que ele quer dizer? Ele está falando o seguinte para você. 25 dias cobre o lago todo. Quantos dias seriam necessários, então, para cobrir metade do lago? Certo? Então, isso daqui também é simples. Potência de 2. Olha só aquelas divisões que a gente fez anteriormente de 2. Copia a base. Subtrai o expoente. Subtrai o expoente de cima pelo expoente de baixo. Coisa e tal. Então, já dei a dica aí, hein? Então, próxima aula, a gente vai fazer... Eu vou fazer essa atividade 8. Se você quiser tentar fazer essa daí, eu sei que é um pouco mais complicado, mas... Eu fiz uma explicação que é capaz, que você é capaz de resolver algumas alternativas. Pelo menos a letra A é garantido que você resolve. Certo? As outras, você... Coloquei aquele mistério no A, mas com aquelas dicas. Certo? Então, na próxima aula, a gente continua. Por hoje é só. Fico por aqui, dúvidas postas nos comentários. E foi!